Música É sem dúvida uma iniciativa importante, ter esta Semana da Sustentabilidade no início do ano Significa sem dúvida que cada vez mais os líderes mundiais estão preocupados com o clima, com a sustentabilidade ambiental E trazer para este evento políticos, empreendedores, ambientalistas, financiadores Vai ser de facto muito importante na medida em que a África particularmente e a Angola vive os problemas hoje Resultantes das alterações climáticas Muito embora em África tenhamos uma responsabilidade menor por essas emissões Portanto se compararmos com o resto do mundo desenvolvido Mas sem dúvida que toca-nos o mesmo problema E precisamos de facto não só de vir buscar soluções Como sobretudo também de vir buscar financiamentos, de vir buscar assistência Para que possamos a nível dos nossos países, e nós falamos por Angola Empreender medidas, ações, projetos Que visem de facto assegurar que as condições de vida para gerações futuras Sejam tão boas como as que temos atualmente Nós não podemos deixar que o nosso mundo se torne, digamos, inabitável para as próximas gerações Para os nossos filhos e para os nossos netos Portanto, preocupa-nos a todos hoje e vemos cada vez mais a nível mundial Nos junta a essa preocupação E, naturalmente, temos que felicitar as autoridades dos Emirados Árabes Unidos Pela realização desta Semana da Sustentabilidade Que vai ser, sem dúvida, reportada por todo mundo O meu desejo para o futuro é, sem dúvida, viver num país em que tenhamos a possibilidade de preservar o clima Tal como ele é hoje, ou como foi sendo há poucos anos atrás Nós hoje em Angola sentimos, principalmente a nível da região sul, os efeitos daquilo que são as alterações climáticas Vejo com cidadãos meus a terem que migrar de uma região para outra Saírem das suas áreas de origem para viverem em outras A dezenas de quilómetros de distância Alguns morrerem por força dessas deslocações forçadas E o meu desejo é, sem dúvida, sentir que vivemos num país onde, independentemente do local onde vivemos Temos condições para garantir a nossa sobrevivência Temos chuvas regulares Continuarmos a ter bons solos para a agricultura Angola é um país, sobretudo, agrícola Onde grande parte da população vive da terra Logo, a ausência de chuvas impacta muito nessas condições de vida e de sobrevivência E o meu desejo é, de facto, que tudo o que possa ser feito em prol da sustentabilidade ambiental Seja também, para Angola, uma garantia de manutenção das condições de vida das nossas populações Que as próximas gerações nasçam e cresçam felizes O meu compromisso para com o futuro é, de facto, naquilo que toca a minha responsabilidade Fazer com que a nossa realidade, a nossa vida não se altere por força daquilo que é ação humana Temos uma indústria cada vez menos poluente, com menos emissões A indústria elétrica é, hoje, uma indústria que é responsável também por emissões Eu sou, enquanto responsável pelo setor elétrico da Angola Compete-me, cabe-me essa responsabilidade Enquanto cidadão que quer viver num país bom para se viver Compete-me, de facto, lutar, trabalhar, tomar decisões Que permitam que todas as soluções tecnológicas Todos os investimentos que se realizem no país Sejam soluções de baixas emissões Essa é a minha responsabilidade enquanto governante E, naturalmente, que essa é a responsabilidade que todos temos também enquanto cidadãos Música